Você é o amor da minha vida Alô, escuta só por um momento E não desligue o telefone ainda Preciso te provar o sentimento Amor, o seu lugar É sempre junto a mim Eu não posso deixar tudo ficar assim Dia vira noite, noite vira dia E você não sai do pensamento Em nosso álbum de fotografia Quem é que não me larga um só momento? Alô, é você meu bem querer É você minha luz Alô, quem mais poderia ser? É você dona do meu viver Alô, o meu coração pediu pra você Alô, é você meu bem querer Alô, o meu coração pediu pra você voltar Luz do meu viver Luz do meu viver Só faz bem pra mim Nada é tão ruim Na vida tem sabor O suave do sol De ar levin Como dois amantes Um pão de paz Um pão de paz Um pão de paz Um pão de paz Se o brilho da luz Se o brilho da luz Faz brotar no olhar A paixão De um toque conduz Ao mais puro Ardente segredo Quando o corpo reluz E me rendo aos nossos desejos Pra viver um grande amor Ai morrer no doce beijo Se pudesse no mundo inteiro Se pudesse ao mundo inteiro Eu te amo Esse fogo não passa Sempre esperei por você Por você Te quero mais Muito mais Do que satisfaz Minha paixão Meu prazer Merte um facho de luz Luz do meu viver Pra viver um grande amor Ai morrer no doce beijo Se eu pudesse ao mundo inteiro ecoar Eu te amo, esse fogo não passa Sempre esperei por você Te quero mais, muito mais O que satisfaz Minha paixão, meu prazer Mete um facho de luz Luz do meu viver Luz do meu viver